O que é o passe? Dembele Pavard Dembele Griezmann A medida de bola pela direita Dembele Griezmann Tomou um tranco ali e perdeu a bola Pavard Fabio Pavard Bola pra ele na lateral Subiu alto e tocou de cabeça Gol E acontece o gol de empate Se deixar ele cabecear Ele vai fazer um atrás do outro Essa é cabeçada de manual de procedimento Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo Vou dizer uma coisa hein Melhor não dizer nada Faz um gol e toma outro logo em seguida Que fase hein Meteu ali pelo...